O candidato da Assembleia Geral do Flamengo 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 Vamos dar ênfase à torcida, à Gália, à Assembleia Geral não será um simples poder decorativo, não será apenas para contar votos e pegar assinatura daqui a três anos. Vamos fazer reuniões mensais, se tiver que fazer semanais, vamos fazer todas as vertentes da torcida roubineira. Torcidas organizadas, embaixadas, junto com os sócios, temos que trazer a torcida para dentro do Flamengo. Não temos que deixar fora do Flamengo e fora do estádio. Isso é a nossa matriz, isso é a nossa essência. Meus amigos, uma coisa que eu escutei e sempre escutava nas arquibancadas, o Flamengo unido é muito forte. Muito obrigado. Marcelo Vargas, candidato à Assembleia Geral e de Assembleia.